Música Nesta quarta-feira a Câmara aprovou em primeira discussão o projeto de lei que pretende criar um cadastro de profissionais com deficiência. A proposta tem como objetivo aumentar as chances de inclusão do deficiente no mercado de trabalho e com isso garantir a autonomia do cidadão. A tendência é que nós consigamos cada vez mais trazer essas pessoas com qualquer tipo de deficiência para o mercado de trabalho. Por lei federal as empresas com 100 ou mais funcionários já são obrigados a cumprir uma cota com 2% de empregados deficientes. Mas segundo o presidente da comissão de defesa das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, muitas vezes a corporação não encontra pessoa qualificada para ocupar um posto. E isso é o que também este cadastro quer facilitar. Esse cadastro visa justamente a cadastrar a qualificação da pessoa, o que realmente ela está preparada e apta a fazer nessas empresas. O projeto de lei de autoria do executivo foi aprovado em primeira discussão durante a 44ª reunião ordinária. Agora a proposta vai ser encaminhada para uma segunda discussão e votação.